Estou dando continuidade a uma aula sobre relacionamento entre objetos de classes diferentes, ponteiros, etc. Então, eu sou o André e eu estou imaginando que você assistiu o meu vídeo antes desse, em que eu introduzi o assunto. Eu falei sobre como relacionar dois objetos usando ponteiros entre eles, tá? Então, o tema central aqui, agora, que vai ser a continuação dessa aula, são múltiplos ponteiros e agregação. Para começar, a gente vai lembrar alguma coisa que eu falei em aula anterior. Deixa eu botar minha câmera. Em aula anterior, sobre vetor. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei que em Java, na verdade, tem duas maneiras de fazer vetor. A primeira delas, eu já mostrei, que é essa que está... Espera aí. Eu sempre erro o lado, porque a câmera é inverte. Eu tenho que apontar para o lado oposto. Então, esse aqui, ó. Esse vetor é onde eu declaro, não é? É um tipo, colchetes, uma variável. E aí, eu posso ou fazer uma inicialização que a gente chama inline, onde eu escrevo, entre chaves, né, os valores iniciais do vetor. Ou, eu posso dar new, tipo e um tamanho. Por exemplo, eu declarei um vetor de inteiros aqui. New, int 5, ele vai criar um vetor de 5 posições. Então, eu já tinha mostrado isso para vocês. E agora, vamos ver como é que isso se aplicaria ao contexto de empréstimos. A gente vai retomar um exemplo que a gente já tinha visto antes, a gente vem trabalhando aqui por muito tempo, que é esse exemplo dos empréstimos, tá certo? Então, eu não sei se vocês se lembram, mas esse é um exemplo em que eu quero controlar empréstimos. E a gente vai escrever um módulo para fazer isso. Então, para eu poder controlar os empréstimos, eu quero, eu tenho o valor da primeira parcela, o número de parcelas e o percentual de juros, tá? Para aquele empréstimo. E aí, dada a parcela inicial, que vai ser igual a S, que é o valor da primeira parcela, a próxima parcela vai ser sempre a anterior, acrescido do juros. É basicamente isso, a gente fez esse exercício em aulas anteriores, você pode ir lá olhar. Então, eu vou mostrar aqui uma representação de UML, eu não sei se vocês lembram que eu falei de UML, que é aquele padrão, não é? Para você representar de uma forma visual, são diagramas para você representar classes, objetos. Então, a nossa classe empréstimo, se você olhar embaixo, você vai ver ela completa, com todos os atributos e métodos, tá certo? Eu tenho aqui uma implementação dela, era um exercício que vocês tinham que fazer, e a gente vai ver aqui agora essa implementação, tá? Essa implementação, ela está lá nos notebooks, se você for no Java to Learn, não é? Não sei se é a primeira vez que você está vendo minha aula, mas aqui eu tenho o Java to Learn, tá certo? Que é o site onde eu coloco tudo. E no Java to Learn, eu ativei o Jupyter, também não sei se é a primeira vez que você vê, que está aqui, e no Jupyter, então vejam isso em aulas anteriores, né? Aqui em português, C02, orientação objeto, aí você vai encontrar S03, relacionamento. Então, para essa aula, você vai pegar o segundo notebook, que é o múltiplos empréstimos, né? E aí, nesse segundo notebook, a gente já vai começar, eu começo mostrando para vocês, uma resolução da classe empréstimo, que foi um exercício que eu passei para vocês, tá? Então, vocês estão vendo aí, desse lado, né? O exercício, né? E o que tem nesse exercício? Bom, eu criei lá três atributos, que são aqueles S, N e J, que são aqueles que eu falei, né? Parcela inicial, número de parcela e juros. Aqui eu tenho variáveis internas de controle de quem é a prestação corrente, e qual é o valor da última prestação que eu calculei, tá certo? Eu tenho um construtor onde eu recebo S, N e J, e eu coloco os valores de S, N e J nos atributos, inicializo a prestação corrente com 1 e digo que a última prestação calculada vai ser a prestação inicial. E aí eu tenho aqui um algoritmozinho que calcula a próxima prestação, né? E retorna. Se não tiver a próxima prestação, ele retorna 0, tá? Então, é essa a forma. Depois vocês podem olhar o código com calma, eu vou dar uma pausa no vídeo para estudar o código. Bom, aí, tudo bem. Se eu fosse representar em UML esses dois carinhas, eu teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Então, eu tenho... Vamos ver primeiro essa representação, que eu vou chamar de representação cheia, né? Que é a representação que está aí, ó. Essa da ali embaixo. É a cheia. Então, eu coloquei todos os atributos que eu mostrei para vocês e o construtor, empréstimo, é assim que eu faço em UML, e o método próxima parcela. Então, vocês se lembram que em UML eu tenho o nome da classe, um compartimento com os atributos e um compartimento com os métodos. Eu posso fazer uma representação simplificada como essa aqui, ó. O que tem nessa representação simplificada? Eu posso, em UML, ter a liberdade de só mostrar aquilo que me interessa no momento. Então, por exemplo, tem métodos que agora não me interessam. Me interessa mostrar os três atributos que correspondem ao empréstimo. Então, nesse caso, S, o N, J e a próxima parcela. Esses caras é que me interessam. Então, eu posso fazer uma classe assim, tá? Bom, em UML, a gente também já viu, eu posso representar um objeto da classe empréstimo, do jeito que você está vendo aí embaixo, né? Eu coloquei aqui, ó, aqui embaixo, né? Então, eu dei uma identidade aqui que eu inventei, empréstimo, arroba1, que é aquela ideia de que ele tem um identificador único, né? E valores iniciais. Isso é o que acontece, por exemplo, se eu dou lá empréstimo, empréstimo lá, new empréstimo e eu dou valores aqui, né? 205 e 1. Então, ele vai criar esse objeto que é da classe empréstimo. É dessa forma que eu escrevo em UML, né? Eu digo que o objeto empréstimo embaixo, né? É da classe de cima empréstimo e os valores dos atributos iniciais são esses. Tá certo? Bom, eu vou usar essa outra representação mais simples que está aqui, ó. Deixa eu passar na câmera. Está aqui, ó. Essa representação mais simples, ela não é padrão emérito, não é nada, é só uma representação didática para a gente ver sobre os objetos. Então, eu vou colocar lá em cima a identidade do objeto e os valores dos atributos e eu vou deixar ali o método próxima parcela aparecendo só por uma questão didática, porque ela não... né? Então, cada um retângulo que eu for fazer desse aí é um objetozinho, tá? Então, vamos pensar como seriam dois empréstimos, se eu quiser fazer dois empréstimos. Então, se eu quiser fazer dois empréstimos, eu quero relembrar com vocês uma coisa que eu acabei de falar, que é assim, ó. Vocês imaginam que eu vou lá... Deixa eu... Nossa, tá difícil botar meu rosto. Ah, já sei. Vou colocar a mão. Vocês imaginam que eu vou lá e tenho um empréstimo lá. Aí embaixo da minha janelinha, que não está aparecendo... Ah, eu acho que eu consigo. Pera aí. Eu não consigo ir mais pra cima, não. Ele não deixa ir mais pra cima. Aqui. O empréstimo A. Então, esse cara aí embaixo é o empréstimo A, né? Que, na verdade, é essa variável que está aqui embaixo. Empréstimo é igual a empréstimo A, new empréstimo, né? E essa variável, ela está representando, na verdade, uma variável que tem um ponteiro para um objeto que foi criado. Isso eu já tinha mostrado pra vocês. Se eu fizer um empréstimo B, uma segunda variável new empréstimo B, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai criar um ponteiro para o segundo objeto. Notem que o segundo objeto aqui tem valores diferentes do primeiro, não é? E, na hora que eu faço assim, olha, por exemplo, empréstimo A, próxima parcela. O método próxima parcela aqui, esse método, né, do objeto do empréstimo 1, ele vai usar os valores que estão, dos atributos que estão naquele objeto empréstimo 1, tá? E quando eu faço empréstimo B, próxima parcela, ele vai usar aqueles atributos, o método próxima parcela vai usar aqueles atributos que estão no objeto apontado pelo empréstimo B. Então, os dois, apesar de eu chamar o mesmo método, os dois vão se comportar de forma diferente porque eles estarão embutidos em objetos diferentes, certo? Bom, agora vamos criar um cenário onde eu quero ter vários empréstimos. Eu não quero ter um ou dois, eu quero ter muitos empréstimos, tá certo? Então, para fazer muitos empréstimos, eu vou fazer agora um vetor de empréstimos. Pode fazer isso? Pode. Eu posso fazer em Java um vetor de objetos, certo? Então, eu vou relembrar aquela história do array. Eu vou criar uma variável chamada v empréstimos. Note que o tipo dela é empréstimo, então ela vai ser um ponteiro para empréstimos, como a gente já tinha visto. Só que eu coloquei um colchete. Na hora que eu coloquei um colchete, eu estou dizendo que ele é um vetor para o Java. Mas agora eu vou mostrar mais em detalhes como é a parte interna dele, porque algumas pessoas acham que na hora que eu fiz essa declaração, ele já criou o espaço, mas não criou na verdade. Quando você faz essa declaração, como vocês estão vendo aí, do lado, ele só criou uma variável chamada v empréstimos que tem um ponteiro para um futuro vetor, certo? Esse vetor ainda não existe. Somente na hora que você der um v empréstimos é igual a nil empréstimos, e entre colchetes você colocar o tamanho, 5, por exemplo, é que ele efetivamente cria o vetor. Então, você tem que prestar atenção no seguinte, você pode fazer isso tudo em uma linha só, como eu tenho feito, mas o vetor só passa a existir, só passa a ter o tamanho na hora que você dá esse nil, tá certo? Inclusive, uma coisa interessante é que aqui dentro desse colchete você pode botar uma variável. Então, você poderia, por exemplo, definir o tamanho do vetor conforme o valor de uma variável x lá qualquer. Só que, uma vez definido, dali pra diante ele vai ficar com aquele tamanho. Não adianta, mesmo que você mude o valor da variável, o vetor não vai aumentar por conta dele, tá certo? Bom, então, vamos considerar aqui que eu dei 5, então eu tenho 5 posições de 0 a 4. Quer dizer que esse ponteiro v empréstimos agora está apontando pra esse vetor, certo? E esse vetor, por enquanto, está com as suas casinhas vazias, certo? Muito bem. Quando eu faço assim, ó, ver empréstimos na posição 0, que é a primeira posição do vetor, é igual a nil empréstimo e um objeto. Então, note o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou... Vocês estão... Peraí, peraí. Estou muito grande, gente. Deixa eu diminuir meu tamanho pra vocês verem melhor o que eu estou fazendo aqui. Então, quando eu dei esse... Oh, caramba! Estou apanhando aqui nesse cara. Quando eu dei esse nil empréstimos na posição 0, né? Vocês estão vendo aí. Empréstimos na posição 0. É igual a nil empréstimo e os 203 e 1, que são os parâmetros, ele vai criar um objeto empréstimo, né? Ali, você está vendo? Com esses valores e vai colocar na primeira posição do vetor o ponteiro pra esse objeto. Da mesma maneira, quando eu fizer empréstimos na posição 1 é igual a empréstimo 504, 2. Ele vai colocar na segunda posição do vetor o ponteiro pro segundo objeto. E assim por diante. Vocês vão conseguir ver um código aqui, né? Tanto no Jupyter aqui, você consegue ver. Aqui no Jupyter você vai conseguir ver tanto o código que eu acabei de mostrar, que tem dois empréstimos, o A e o B, né? E aí vocês podem, inclusive, rodar ele. Aí vocês vão ver dois empréstimos rodando. Não, não. Desculpa. Aqui é a classe empréstimo. E aqui tem os dois empréstimos A e B, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Vocês podem ver o código completo, estudar ele. E aí ele mostra as parcelas dos dois empréstimos, tá? Eu convido vocês a estudar esse código. E aqui está o vetor de empréstimos. Então note que eu mostrei a posição 0 e a posição 1. Mas você tem a posição 2, a posição 3, a posição 4, né? E eu fui criando empréstimos aqui. Tá. E aí aqui embaixo eu fiz uma rotina. Depois eu quero que você olhe e estude. Eu não vou explicar passo a passo aqui, porque é programação básica. Que eu vou percorrendo cada item do vetor. E vou imprimindo a próxima parcela de todos eles. Depois a próxima de todos. Se tiver, né? A próxima de todos. E assim vai, tá? Então se eu mandar rodar aqui, vocês vão ver que vai sair, né? As próximas parcelas dos cinco empréstimos. Então com isso, eu consigo efetivamente ir criando objetos e colocando no meu vetor, né? Eu faço um vetor de empréstimos. Aqui embaixo tem um exercício pra vocês fazerem, tá certo? Em que eu quero que você crie uma classe assim, ó. Deixa eu mostrar. Esse exercício é pra vocês fazerem em casa. Eu quero que você crie uma classe que guarde um conjunto de empréstimos. Como você tá vendo aqui, tá vendo? Aqui. Então ele vai ter um vetor dentro dele e aí esse vetor vai... Então é um outro, é um primeiro objeto. Lembra aquela história de objetos se relacionando? Então é um... Eu quero que você faça a mesma coisa aqui, tá certo? Agora é um objeto que tem ponteiro pra vários empréstimos, né? E esse objeto se chama conjunto empréstimos. Porque até agora eu fiz todo esse controle dos vários empréstimos no programa principal. Mas eu quero que você crie uma classe que eu possa criar um objeto e esse objeto tem agrega, né? Tem ponteiros pra um conjunto de empréstimos, tá certo? Então eu quero que você faça isso e suba lá, tá? A especificação de como eu quero, ela tá aqui, ó. No... Tá aqui no Júpiter, tá certo? Os métodos que eu quero. Eu quero que tenha um construtor, um método pra você adicionar mais um empréstimo, né? E o método que vai pedir as próximas parcelas. Que você vai pedir... Vai mostrar as próximas parcelas de todo mundo junto. As próximas parcelas de todo mundo junto. E assim por diante. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.